A nossa equipe de reportagem veio até a T2, a esquina com a Maringá, aqui no bairro Nova Brasília, onde acontece a obra da instalação da nova adutora de 500 milímetros na cidade. Porém, uma obra que está causando muito transtorno. E agora com a chuva, principalmente nesta sexta-feira, tem atrapalhado o serviço. Eu converso com o Cléderson Viana, presidente da Gergem de Paraná, que está aqui fiscalizando a obra, acompanhando a obra. Cléderson, a chuva realmente hoje atrapalhou bastante. Hoje a ideia era dar continuidade, porque a obra já chegou próximo da T1, próximo do Hotel Londrina. A ideia era dar continuidade dela para chegar até o sinal, até o semáforo. Mas infelizmente com a chuva que está caindo desde ontem, a gente optou por não dar continuidade hoje. A gente já pediu para a empresa começar a fazer o processo de fechamento provisório da via, para a gente poder desobstruir essa via, até porque está em frente à igreja. A gente sabe que nesse momento de dezembro tem os eventos natalinos na igreja, tem as orações, tudo. Então a gente vai tentar desobstruir a pista até o final da tarde, porque solicitamos a empresa, para a partir de segunda-feira ser retomada a obra. Cléderson, essa obra, ela compreende aí um trecho que ultrapassa aproximadamente seis quilômetros. Agora a gente pode se dizer que faltam quantos quilômetros para concluir? É, no nosso cálculo ali, ela já está chegando, como eu falei, na T1 ali para a doutora Londrina. Ela vai encontrar com a outra doutora ali próximo da José Geraldo, ali com a doutora Osvaldo. Então faltam cerca um pouco menos de 500 metros para poder fazer esse encontro das duas doutoras e depois já começar a trabalhar no processo de interligação das cabeceiras da ponte do Rio Machado com a doutora. São mais de 30 milhões investidos através de recursos que vieram pelo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Isso, são recursos do PAC com contrapartida do Governo do Estado, uma obra federal, e que na questão da doutora ela já está nessa fase final de conclusão. Depois de conclusão, a doutora vai ser, como eu falei, vai ser feita a interligação das cabeceiras da ponte e a partir daí a gente começa por fim a todo esse transtorno e problemática de abastecimento do segundo distrito. Obrigada pela entrevista, acabei de conversar com o Cléderson Viana, ele que é presidente da Gergem de Paraná, falando sobre essa obra da doutora, que vai substituir a adutora antiga, que é de 300 milímetros. E agora com essa de 500 milímetros, com certeza, principalmente a população do segundo distrito da cidade, não sofrerá mais com o problema da falta de água. A gente volta aos estúdios com mais essa informação. A gente volta aos estúdios com mais essa informação.